Ei, ua! Ei, ua! Ah, oh, 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 oh. Só pôr, vei isso, puxa, as minhas ouro, hein? Ok, eu vou levar meu chão. Ok. Eu vou levar meu chão. Ok. 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 Fais-moi un câlin. Allez! Non! C'est pas là un câlin. Plus haut. Tu vas prendre une roche toi. Oh! Hum! 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 Você pode vir, se virem devagar, não há nenhum problema. Não, você não sabe que ele se ennegue. Isso faz duas horas que eu estou lá. Ah, é verdade. Eu vou te aproximar agora. Mas tudo, devagar, e tudo, devagar. E não devagar o corpo. Porque se tem a cabeça, ele pode... Ele pode... Ele pode... Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Se acordar, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sôe muito bem. Eu sou o proprietário. Eu acho que ele é ta família, é queira. Não, não, não. Não, a gente se sente, eu te preocupar. Ele, não vai poder. Ele não vai. Ele por muito forte que ele morre, é assim. Passemente. Não? Nem. Não precisa tirar, é tudo. Mas se você prende-se com o beck, como assim... Olha! Olha! Bom, se você prende-se com o beck, não... Não, não faz com o beck. Não, você pode fazer isso com o beck. Ah, bem, ele não quer. 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 Ele não quer ir. Você tem mais que você vai? Alexander, você pode me pegar aqui. Olha, os olhos doix, tá bom. Tendem a mão, e mesmo se... mesmo que ele vai jogar um pouco com a sua mão, mas ainda não, não tem um pouco. É surpreendante por lá, mas não deixa um pouco. O pior que você riscá, é uma pequena peça como uma c toplada de papel, é tudo o que você vai ter. Na pior das casos, eu digo bem. Olha, eu tenho um aqui, porque eu tirei minha mão. Ah, logo pode-se letir, é bom. Lá, você pode flotar. É porque ele quer comer, ele quer jogar, eu diria. Vem aqui, arrate de comer as boteiras. Mange a mão em casa. Fale-me um cale. Se eu colar os meus pieds lá, ele vai os pegar para os levar. Ele vai fazer três vezes. Ele tem mais éloignado. Você não faz muito mal. É bem mais é muito perversa. É apenas que é para a face. Ele pode pode cair na minha pele. Eu me preciso para manter realmente um lugar onde não há muito tempo. Ele quer qualquer coisa que ele possa zijn dentro de um bagulho. Certo. É tão tão bem dentro. É assim tão 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 à dentro que à fora. E a poitra, você pode tocar aqui. A poitra é bem duvet, a duvet é bem... É atenção, porque ele está perto. É que eu sou feio, ele faz tudo. O que é isso? Estão filmando ainda? Sim, vamos filmar dentro da boca do félixão. Glog, 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 glog!